Olá amigos do canal Marcantelos, mais uma vez muito obrigado por estar acessando a internet e assistir o nosso canal, sejam bem vindos e um grande abraço a todos aí que estão assistindo hoje eu vim aqui para falar sobre antena terrestre digital HD, para reaproveitar material para um custo baixo ok, antes de eu falar como fazer, eu volto aí e fazer a minha propaganda aí e mandar abraços especiais para as pessoas que me assistem, um abraço especial aí para Sivanildo da Alcer Soluções de Santo André um grande abraço aí Sivanildo, ao Antônio Carlos e seu filho Carlos Jonathan da Lagoa e João de Sá na Bahia Evandro Carvalho de Icapuí, Ceará, obrigado aí Evandro o Jefferson Ribeiro de Rio das Flores, Rio de Janeiro, um abraço Jefferson Henri Charles da Califórnia, Estados Unidos, um grande abraço para vocês aí os americanos assistindo o Marco Antenas muito obrigado um detalhe, um detalhe, foi bom ler aqui o país que mais assiste o Marco Antenas é Portugal, segundo vem Estados Unidos e a pessoa lá, Henri Charles da Califórnia, Estados Unidos, um grande abraço, obrigado hein continua aí vocês que querem que eu fale o nome, manda ali eu falo, faço questão de falar não tem problema nenhum porque eu gosto de todos aí que estão assistindo o meu canal tá, um detalhe, um recado também eu vou estar dando uma palestra de ensinamento em Ribeirão Preto no final de junho tá, e no final de julho eu vou estar em Maceió, Alagoas, também, numa outra escola dando palestra de ensinamentos aí você que quer contratar o Marco Antenas, monta o seu grupinho, fala com a prefeitura local contrata a gente, a gente vai até aí para falar tudo sobre antenas principalmente satélites e coletivas esse é o forte do Marco Antenas, ok? estou ainda vendendo o pendrive, ó o segundo lote já chegou, o primeiro lote acabou estou vendendo o pendrive com a apostila, tá aqui vai 25 filmes de ensinamento na verdade é 24 porque o 1 e o 2, o número 1 nós dividimos em 2 o 1 e o 2 é a mesma coisa nós dividimos em 2, então somou aí 26 filmes o último é um treinamentozinho que você vai fazer você vai, eu estou mandando uma prova você vai fazer esta prova para mim mandar por e-mail, eu vou avaliar você que tirou mais de 70% na nota eu te mando um certificado você vai receber a apostila e o pendrive junto não se vende separado, ok? estamos vendendo, aqui tem tudo ensinamento de antenas terrestres, residenciais, prédios, coletivas, CFTV e tudo sobre satélites e como conjugar isso num cabo só ok? entre em contato aí o zap está aí já nos vídeos o e-mail, o facebook, Marco Antenas acessa a gente aí e divulga o meu canal dando joinha além do pendrive e a apostila eu estou vendendo também aqui, ó sat-links eu tenho os meus sat-links são DVB-S2 já é digital HD não é digital standard os dois eu estou vendendo o 6933 que ele não é monitor TV mas é excelente para achar satélites ok? esse é mais barato certo? viemos por qualquer lugar do Brasil basta entrar em contato com a gente a gente combina a preço e vamos mandar aí para você eu não vou falar preço aqui porque muita gente é de outras localidades dependendo do acordo que a gente fizer se for por SEDEC ou encomenda normal vai ter que ser incluído o preço do envio de Correios ok? e também estou vendendo o WS6960 que é o mais completo esse aqui é top ele já é monitor TV apontamento de CFTV e apontamento de satélites um detalhe para quem comprar o WS6960 este sat-link ok? para quem comprar esse sat-link vai receber de brinde a camiseta do Marco Antenas ok? vai aqui escrito tudo em antenas aqui no braço direito tem uma bandeirinha do Brasil e aqui está o meu nome e o meu telefone ok? só que você que está comprando o sat-link 6960 vai bordar do seu nome aqui depois no bolso você compra o sat-link informa para nós o seu nome só o primeiro nome só o primeiro nome vai ser bordado aqui e se quiser até que borde o telefone você informa para a gente e põe seu nome e o telefone embaixo o celular ok? aqui só que você informa para nós que você está adquirindo o 6960 e você vai estar com o seu nome bordado aqui e você vai receber junto com ele esta camisa do Marco Antenas e o sat-link 6960 ok? entre em contato a gente vai combinar preço porque muita gente fala o Marco não põe preço não tem como pôr preço porque se tiver localidades diferentes aí tem lugar que vai sair mais caro aí o cara falou mas você falou que era tanto então entre em contato no zap do Marco aí que é 997019851 e 996580195 ok? área 19 entre em contato tem o facebook Marco Antenas fala com a gente aí bom você que era assinante de uma operadora e os técnicos foram lá e retirou o equipamento mas largou uma antena dessa aqui uma banda caúla em cima certo? largou lá em cima e você ficou sem antena nenhuma você ficou sem sinal de tv e sem antena nenhuma mas essa antena ficou lá em cima do seu telhado então você pode reaproveitar ela pra ter o sinal digital terrestre HD tá? isso aqui é uma criaçãozinha aí que eu andei fazendo andei testando faz tempo que eu venho testando pra ver se funcionava e deu certo então eu resolvi passar isso pra vocês o que vocês vão precisar? uma antena dessa se você já tiver ela em cima do seu telhado uma banda caú que tá à toa lá caso você não tenha você pode comprar no ferro velho uma antena dessa que nem essa aqui que eu mandei por meu nome telefone tudo eu paguei apenas 10 reais veio com ela e o pé tudo aí uma latinha pode ser uma latinha de refrigerante latinha de cerveja ou até mesmo aquela de energético que é maior ok? uma latinha aqui você vai aproveitar material pra você não ter muito gasto porque se você for comprar uma antena de bom ganho uma antena de bom ganho que nem eu falo que é a LB da Nova 2 custa aí 70 reais aqui se você for somar tudo você vai gastar com cabeamento antena tudo no máximo uns 30 reais e olha lá ok? então você vai precisar de uma latinha de uma emenda de preferência vejam bem a diferença gente ó esta emenda aqui ó olha o tamanho de uma pra outra esta emenda aqui é de 1 giga e esta aqui é uma emenda zerada você vai pegar de 1 giga a maior olha a diferença aí esta aqui é 0 de perda esta aqui é 0.2 de perda de dB certo? então quanto menos perda tiver melhor então você vai pegar uma emenda dessa além disso 5 conectores de preferência cabo RG6 cabo RG6 conector RG6 certo? isso aqui é uma emenda de aterramento emenda de aterramento para que? eu gosto de aterrar tudo que eu faço minha mulher fala que eu sou meio perfeccionista mas não é questão de ser perfeccionista eu gosto de ter o serviço bem feito então eu aterro isso aqui é uma opção mas eu coloquei olha onde é que eu colei ela aqui está colada aqui está colada aqui é esta peça aqui certo? eu colei ela aqui com araldite pode ser com silicone e um pedacinho de cabo olha onde está aí no cabo vou virar a antena aqui para vocês ver olha onde está aí no cabo venho conectei é onde eu vou pôr a latinha certo? vou colocar ela aqui eu que eu fiz na lata eu fiz um furo traseiro e coloquei deixei o furo apertado e fui rosqueando a emenda para a própria rosca da lata apertar essa emenda e não sair ok? está aí e fiz um furinho aqui embaixo porque isso aqui vai ficar assim para entrar água aqui e a água sair não acumular água aqui dentro combinado? para isso o furo ali veja bem vamos virar ela ao contrário ao furo aqui embaixo e aonde eu fiz um furinho e fui aumentando o furo conforme eu fui rosqueando a emenda de 1 giga e como ela vai ficar assim colocada a água vai correr ali certo? e você vai precisar de um pedacinho de cabo para fazer esta adaptação aqui certo? vou mostrar como é que se faz além do mais vocês vão precisar do engate rápido porque a hora que você for conectar lá dentro está vendo a emenda que eu fiz lá dentro para ficar fácil de eu conectar isso aqui olha o pedacinho que eu fiz eu vou conectar lá dentro então eu vou colocar aqui encaixo encaixei olha como é que vai ficar ok? deu para ver bem aí? está muito claro aqui vem aqui a claridade vamos ver se deu para ver bem melhorou? está vendo lá dentro? fiz a conexão lá dentro vou melhor ficar mais mais claro para vocês verem então o engate rápido é para isso tirei coloco o engate rápido de novo o próprio engate rápido está segurando a latinha está vendo? eu deixei fixo vamos tirar beleza? está aí o engate rápido como é que eu vou fazer primeiramente eu vou decapar o cabo uma duas três volta volta o três de novo puxo já está sem a malha ok? para ficar rápido para colocar o conector tem muita gente que sofre o que você faz? você amassa um pouquinho aqui só para ficar bom para o conector entrar fácil tem gente que sofre para pôr o conector mas é só fazer isso você vem com o conector SG6 vou colocar ele aqui entrou e a base do isolador branca tem que encostar ali vamos aqui na claridade dá para ver melhor está vendo a base do isolador branco onde está encostado para não vazar sinal ok? olha como é que ficou o conector aqui ainda está um pouco grande mas vamos deixar assim aí você vem e crimpa ele crimpou para que ele não solta aí o que você vai fazer você vai cortar na metade na metade lento sem machucar o fio de dentro você só passa o fio aí você abre ele até ele soltar pode ver que eu não machuquei tudo ali acabei me machucando aqui na latinha que eu abri a latinha com o abridor de lata e não amassei aqui lá mas vamos deixar assim então eu vou tirar essa base aqui esse branco tiro ele está vendo tiro ele já ficou um pouquinho grande eu vou lá e corto pego toda a malha olha só o que eu estou fazendo vou pegar a malha e dobrar para trás dobrei para trás bonitinho certo? e vou tirar o isolador branco cortando devagarzinho para não machucar o fio de dentro porque o contato está lá aí eu isolo ele e vou puxar aqui deixa eu ver aqui como é que está está aí uma peça mas não tem problema vamos puxar ele tirei certo? vamos empurrar ele de volta que ele saiu um pouquinho ali vamos ver lá cortou saiu certo? dá uma risada de mim estou me machucando para fazer o vídeo estou me arrebentando todo vamos fazer de novo aí eu isolo aqui para não ter contato calato isolei ok? olha como é que ele ficou certo? aí eu venho com engate rápido que eu mostrei para vocês cadê o engate rápido sumiu? caiu? vamos ver lá aí eu vou pôr ele aqui certo? o engate rápido está vendo? ok? é igualzinho esse aqui eu fiz um pouquinho mais curto certinho aí eu vou colocar ele lá na latinha que eu já tinha mostrado para vocês aí como é que coloca vou colocar empurro vejo se está firme está feito aí propaganda até da coca cola certo? está pronto o buraquinho está vendo que ficou aqui embaixo certo? então eu vou colocar ele aqui e vou conectar no cabo o cabo que eu fiz um pedaço aqui não fiz um pedaço de cabo aqui deixei um pedaço passado aqui para conectar aqui no fundo aí você põe uma fita de alta fusão aqui e vai encaixar essa latinha aqui isso aqui tem que ficar no meio está vendo aqui gente? bem no meio aí eu vou prender ela aqui você prende ela com a fita hernman ou com o que você achar melhor eu prendi com fio de cobre do próprio cabo olha o que eu fiz aqui o próprio fio de cobre do cabo deu contato na lata aqui correto? e ele está apontado para cá igual o outro de dentro está vendo? aqui está o interno e aqui está o de fora que é o que eu peguei o corpo da lata certo? os dois ficou apontado para fora porque eu vou fazer esse sinal apontar para a torre retransmissora conectei aqui atrás vocês estão vendo aqui veja bem está conectado aqui está conectado ali certo? e o cabo desce e vai atrás lá onde está a emenda de aterramento é onde eu vou conectar esse cabo e levar até a TV ok? então o cabo está conectado aqui na emenda de aterramento está colado para mim aterrar isso aqui tudo que eu faço eu gosto de aterrar então eu fiz aqui desce com o cabo vem de volta vai até a lata onde está a emenda veja que o furo aqui da latinha ficou para baixo olha o furo da latinha ali está vendo? para não se ela encher de água essa água correr depois você isola aqui com uma fita de alta fusão certo? para isolar isso aí ficar o contato olha como é que ficou os dois sinal aqui o interno e o externo que é o chamado aterramento desci com o sinal do cabo e entrei lá agora a gente vai dar um pause porque eu vou subir vou tirar a antena daqui e vou colocar lá na base que está lá no telhado aqui em casa ok? vocês vão ver lá vocês vão subir nós vamos filmar lá eu colocando e vão descer esse cabo por fora aqui e ligar na minha TV e vão ver se funciona ou não combinado? vamos lá em cima bom dando continuidade a base já está presa como a antena já ficou em cima instalada não levaram você vai aproveitar ela opa quem comprar vai querer fazer esse sistema prende a base no madeiramento lá em cima lá debaixo do telhado faz o furo com a serra copo e põe silicone para não entrar água ok? aí você vem com a antena tá vendo? e o cabo e vou conectar lá naquela emenda que eu fiz tá vendo a emenda aí? vamos conectar aí vamos fazer a conexão aqui tá feita a conexão e vou tá vendo a posição da lata ali aqui no meio os dois fiozinhos por fora certo? e o cabo colocado aqui aí eu vou colocar a base aqui e vou apontar este bico aqui para a torre retransmissora a minha torre retransmissora vem lá do São Gabriel na divisa com Valinhos então o que eu vou fazer eu vou apontar essa antena para lá vou virar ela ok? e vou apontar para o São Gabriel e o cabo está aqui está conectado deixa eu apertar mais aqui aí está apertado este cabo agora aqui ele vai lá para a minha televisão veja bem olha a altura da minha antena aqui em casa olha tem estirante aqui ó olha o estirante agora vocês vão ver a altura da antena aqui em casa veja bem aqui ó eu tenho 18 metros de altura e um booster de 40 dB 3 barra uma e um quarto uma polegada e três quartos lá em cima a altura da antena para mim assistir o sinal digital HD eu tive que pôr nessa altura senão eu não ia assistir o cara fala a antena é feia a estética da casa fica feia concordo mas eu queria assistir televisão eu tive que fazer isso certo? então a antena aqui essa aqui está baixa está certo que se eu pôr ela mais alta entendeu? ela vai ser melhor mas vamos deixar ela baixa para nós ver se funciona combinado? então ela está baixa aqui vou apontar ela para o São Gabriel igual a outra que está lá em cima certo? olha lá em cima está vendo? está apontado São Gabriel e aquela também que está alta está lá para o São Gabriel certo? vocês já viram a altura dela aí e este cabo agora eu vou levar ele lá na TV lá embaixo e vamos ver se vai funcionar reaproveitando o material ok? eu gosto de fazer o negócio e ver se ele realmente pega ou não tá? tirar todo o traço aí vamos dar um pause e vamos descer lá com esse cabeamento ok? dando continuidade aí nós instalamos a antena lá em cima o cabo está vindo por fora aqui está no chão é o cabo que está vindo lá de cima ok? conectamos lá e o que está funcionando aqui é aquela antena alta não a que nós montamos ali fora não a banda KU que nós aproveitamos aqui é a antena alta que vocês viram vamos ver o sinal dela como é que está? vamos lá suporte autodiagnóstico informação do sinal está com 26 27 dB de sinal ok? está bom essa é a antena alta que eu tenho instalado lá agora eu vou tirar daqui né? vamos ver vamos tirar a antena alta que é a que está vindo lá de fora que é esse cabo aqui ó está vindo aqui e vou desconectar ali ó vamos ver vocês estão vendo o cabo aí ó tirei parou lá sinal fraco inexistente ok? essa é a antena alta agora eu vou pegar a que nós colocamos lá em cima o cabo aqui no chão está vendo? está vindo lá de fora ó está vindo lá de fora nessa antena caô que nós colocamos a latinha lá vamos ver se vai funcionar vamos conectar aqui o outro cabo está solto lá vamos ver lá conectei vamos ver se volta o sinal opa escapou vamos ver se o sinal vai voltar vamos ver voltou essa antena caô que eu reaproveitei e coloquei a latinha lá em cima está pegando correto? vamos voltar um pouquinho para vocês verem vamos mudar de canal vamos ver se está pegando mais canal aí vamos voltar vamos ver 27 que é a canção nova vamos ver se tem sinal beleza isso reaproveitando fiz com material que estava à toa para você gastar menos ok mas comparamos lá vamos pôr aqui um outro canal 40.1 aqui é a rede aparecida olha aí a rede aparecida vamos ver se tem sinal nessa antena só um pouquinho sinal inexistente pronto aí voltou a pegar está aí a rede aparecida mas tinha medido o sinal deu o quanto 27 e pouco vamos ver o sinal aqui vamos só ver o sinal como é que ela está suporte autodiagnóstico informação do sinal está com 16 nós estava com 27 nós estamos com 16 mas aí está pegando ok gente se eu subir essa antena quanto mais alta a antena melhor ela pega tanto é que a outra está alta está com um sinal mais forte mas o intuito é o que você reaproveitar material para você não ter gasto e se você subir a antena que nós instalamos a banda KU fizemos aquela não é gambiarra vamos falar assim ajuste técnico fizemos um ajuste técnico aproveitamos esse material e fizemos essa antena funcionar ok só tem um detalhe gente vamos deixar bem claro uma coisa aqui para funcionar o sistema de antena terrestre desse aí que eu mostrei tem que ter pelo menos um sinal já em onde você mora não é porque você fez isso daí e você mora num lugar no meio de montanha árvores e prédios e o sinal não chega você vai para ela vai pegar não, não vai pegar isso aí é para reaproveitar material e você ter um custo e benefício menor entendeu um custo menor e um benefício maior para você não gastar se tem sinal da antena terrestre chegando ali você reaproveita material e faz esse sinal chegar até a sua casa com este material agora se não tem sinal não adianta você fazer tudo isso que eu falei combinado? vamos deixar bem claro isso aí tem sinal você tem material lá você tem antena banda KU você não quer gastar reaproveita material você gasta aí 30 reais você monta uma antena na sua casa aí beleza? você viu anteninha KU uma latinha emenda conector e cabo show de bola faz daquele jeitinho que eu fiz se tiver sinal na sua localidade não tem essa antena não faz milagre nenhuma faz se não tem sinal não vai pegar ok? vocês entendem? vamos ver se está pegando mais canal vamos dar uma sapeada aqui vamos ver se está pegando a Globo 12.1 vamos dar uma olhada vamos ver a Record aqui eu não vou mostrar todos os canais porque eu tenho 18 canais HD aqui certo? então se eu for mostrar tudo vai ficar longe longo o vídeo 4.1 vamos ver a Band vou mostrar só alguns para ver que são os principais que está pegando vamos ver a cultura 10.1 certo? bom, está aí pegou funciona mas por que pegou? existe sinal aqui ok? se eu subir essa antena ela vai pegar melhor ainda as barrinhas lá o sinal vai aumentar combinado? entendeu? vamos aproveitar o material que nós temos aí gente brigadão um grande abraço continua assistindo o Marco Antenas dá aquele joinha assiste o vídeo inteiro e compra os meus produtos aí ok? pendrive, apostila satilink 6960 leva uma camisa do Marco Antenas e com o seu nome bordado e o telefone aqui um grande abraço até o próximo vídeo essa semana mesmo tem mais vídeo tchau